E aí galera, aqui é a parte 2 do Corrida pelo Tesouro de Natanzi. Que na verdade é tesouro ao baú da Dungeon. Hum, será que vamos contar uma Dungeon? E estamos indo para a caverna, Thiago, vem pra caverna logo. Caverna, eu sou o famoso Thiago, né? Já vou ficar com fama, sou fama. O que agora? Você tá rindo, filha. Vamos cavar aqui. Não, eu lembro daquela caverna lá com o zumbi. O que eu achei, né? Não, eu achei. Não, eu achei e você se jogou. Não, você achou aquele buraco, mas eu que achei a caverna. É, você achou a caverna, eu achei o buraco. Vamos fazer escada? Ixi, não tem escada. Tá bom, eu não devia estar correndo, porque eu não tenho comida, mas aqui acabou a caverna. Nossa, já acabou a caverna? Não, um pedaço eu fui. Um pedaço de carvão enorme, nossa, enorme. Aqui tá cheio de carvão. Meu Deus, é muito carvão. Santo Cristo, nunca disse isso antes. Tá bem, tem oito pedras. Dá pra fazer uma... Não, não cabe aqui. Não? Só fazer uma escadinha aqui. Eu fiz aqui. Não, eu acabei de fazer. Nossa, um buraco, que estranho. Nossa. Um pleno buraco. Olha quanto carvão. Tô sim. Tô com muita fome. Você tem alguma comida aí, Natan? Nada. Vambora, vamos sair. A gente não vai aguentar. Só pega o carvão aqui e vamos caçar. Beleza? É que eu não queria agastar por caretes de ferro. Pega você. Eu tô gastando. Vai, vamos... Volta, 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 Natan. Volta. Ah, só me dando uma olhadinha. Eu tô morrendo. Volta. Ó, tem ferro aqui. E aqui também. Tô pegando ferro. Ah, o ferro que tem aqui, eu consigo receber a carinha de caretes. Já é básico, já. Não tem isso de não querer gastar picareta de ferro, meu. Picareta de ferro já é básico. Tá, bate, ó. Vamos. Ali, ali. Nós não vamos. Vai, volta, volta. Nossa, quantas vezes eu tô repetindo volta, volta. Ih, agora. É pra cá, né? Calma. Asfalho. Opa, carvão. Tá, vamos ver. O guarda se pegar num baú e morre. Se não, se vai morrer aqui dentro aí, a gente tá ferrado. Vai ter que fazer mais um baú, hein? Eu vou quebrar tudo aquilo lá e... Eu não sei por que eu botei o baú ali, que eu podia ter um baú ali dentro da casa. Uma gorrissiminha, né? Verdade. Mas faz outro, detetor. Ah, não dá pra virar baú? Faz outro. Deixa eu queimar um pouco de ferro aqui. Mais um pouco de carvão. Ah, tem dois anos isso no baú. Olha, na porta não. Na boca a gente consegue fazer um bolinho. Você quer fazer um bolinho? O que seria um bolinho? Ah, um bolo. Você faz um bolo. Ah, tá. Eu vou caçar. Fica aí. Ah, não conseguiu quebrar o baú. Que maldito. Ah, que bom. Oh, eu vou caçar. Fica aí. Eu dou o TP em você depois. Fala, fica a dica. Fica a dica é mais legal. Igual o Monark. É, galera. Eu vejo o Monark. E é mais legal falar. Fica a dica. Não conheço esse cara, não. Mas não conheço o Monark? Ele é muito famoso no Minecraft. Nossa, você tá na frente da câmera, porra. Seu sem cultura. Eu conheço o Hayashi. Você conhece o Hayashi? Não. Nossa, sem cultura. Ele é sem cultura. Você é sem cultura. Nossa, tem uma infestação de galinha aqui. Meu Deus, é muita galinha. Vai, morre, morre. Isso, isso. Morre. Isso. Nossa, é muita galinha. Vou procurar mais galinha aqui. Vou pegar o que for, ó, com os porcos. Ah, que bom. Nossa, meu, eu tô subindo uma montanha sem fim. Torta. Ah, mais galinha. Galinha. Morre. Morre. Ó, volta aqui. Escavando. Morre. Ó, ó. Morre, morre. Nossa, é uma vaca. Hum, vaca. Morre, vaca. Morre. Ai, que triste. Saiu duas carinhas. Ih, vaca. Tinha sem filar no topo. Morre. Morre, patinho. Não, não é patinho, não é galinha. Nossa. Sempre me confundo, caramba. É, mas tem muita gente que fala patinho também. Um monte de famoso. Como o BRK se reduz, eu não me engano. Ô, também tem carne de zumbi. Carne de zumbi dá pra... Ô, ô, ô. Tem aqui, tem aqui vaca aqui. Mais duas vacas. Carne de vaca é muito nutritiva. Hum. Olha, tem couro, Natan. Hum. O que que dá pra fazer com isso? Couro é armadura. É, eu lembro que era armadura, mas... Tipo, acho que tinha outra coisa pra fazer. Nossa, eu tô cheio de comida. Quando eu voltar aí, você vai gostar. Só que eu tô me perdendo, viu? Ovelha! Lã! Natan! Você tá com a tesoura aí, né? Tô. Ai, que sorte. Conta lá do pro. Ah, que bom. Dá. E dá. E dá isso. E dá mais, dá mais. Isso. Dá mais um pouquinho. Ah, que bom. Tem mais um ali. E tem mais três do outro lado. Nossa, tá muita ovelha aqui. Isso. E dá. Pra que a gente vai usar a lã mesmo, que eu já me esqueci? Cama! Precisa de madeira, né? Ah, eu aqueci do ferro aqui. Galera, eu sei que esse microfone não é bom. Nossa, tem três ovelhas aqui. Ô, Thiago, meu microfone é ruim, né? O meu microfone é ruim? Não, não. O meu? Ô, carne de o... Tem ovelha sai carne? Não. Ah. Nossa, meu, tem muito carvão aqui. Vou pegar tudo. Ô, o que que acontece? Será que a gente... Eu nunca testei. O que? Então, vou fazer agora. Botar carne de zumbi no fogo. Eu acho que não funciona. Só na vida real, deve ser alguma coisa. Se é que existe carne de zumbi, eu acho que não. Eu também acho que não. Não, porque não existe zumbi, caramba. Jura? Acabou de descobrir isso? Não. Só tô zoando mesmo. Ah, mais uma coisa aqui. Eu vou vir com uns 10 frangos. Ah, nesse lugar é pouco. A gente guarda tudo. Deixa o... Ô, Thiago, vou pegar aqui o ferro e vou fazer uma espada de ferro, tá? Beleza. Eu deixei um monte de ferro queimando aí. Ó, tá cheio de cacau aqui. Desde quando o monte é... Monte é 5, 6. Eu entrei numa floresta agora. Que bom. O que será que tem na floresta? Ah, você pode achar o castelo da Danja. Ah, imagina. É muito louco. E tem baú. Gatinho. É, também pode ser... A gente achar que pode ser contado como um tesouro da nossa série. É, né? A gente pode achar um tesouro da série. Ô, vou instalar o mini-map nisso, velho. Pra gente conseguir marcar a nossa casa. Pra gente poder explorar e conseguir voltar pra ela facilmente. É, mas a gente dá TP. É, mas aí um tem que ficar lá no lugar. É, e o que você tá fazendo aí, Natan? Tô esperando derreter o ferro, em vez de... Eu devia tá fazendo o que você tava fazendo, porque... Eu tô de humano, né? Tem vários... Tem vários porcos aqui, eu vou matar... Nossa! Nossa, eles tão presos! Que sorte! Estão todos presos na árvore! De novo! E moe, 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 moe! Cadê? Preciso de mais potes... E você, volta aqui! Não vai fugir de mim! Morreu! E morreu! Tô ganhando experiência... Ah, pedras a gente tem bastante, que bom! Natan! Que? Que nível que você tá? Ficou no zero! Nossa, eu tô no oito! Também? Você pegou toda a minha experiência, né? Ah, que? Você que pediu creeper... Creeper... Putz, nossa! Tem que voltar... Ah, zumbi! Vou morrer! Morrer, meu Deus! Tô cheia de comida, eu não posso morrer agora! Morri! Puta que aparel! Eu tô hermoso, meu Deus! Eu acredito... Ah, eu não acredito que você morreu! Você tava com uma tonelada de comida, agora eu fiquei triste! Vai lá onde você tava! Vou ter que... Ah, tava muito longe! Eu tava no outro lado do mundo, sinto muito! Vai procurar a Lump de novo pra gente! Ah, você perdeu a nossa tesoura! Ixi, não tô conseguindo dar TP em você! Ixi! Você já tá em mim! Como assim? Eu tô atacando um porco! Eu tô atacando um porco! Que zoado! Leg maldito! Tá tudo parado! Olha! Ah! Bom, se teleporte... Me teleportei em você duas vezes! Bom! Vou ter que... Vou ter que pegar todo o metal possível... Dá o ferro agora! Agora! Tô mandando! Por quê? Porque eu preciso pra reconstruir meus itens! Não, vai fazer! O quê? Não! Você não vai reconstruir seus itens! Oh! É claro que eu tenho que reconstruir meus itens! Faz de pedra! Sinto muito! Porque metal também é assim pra reconstruir tudo! Não dá! Pega ali, ó! Pedra no chão! Vou ultrapassear, então! Pronto! Deixei... Deixei de manhã porque você tá enchendo o meu saco! Eu tô sem madeira... Oh, oh, oh! Tem certeza que você vai fazer isso? Acabou a minha picareta, caramba! Nossa! Você vai me matar! Eu tô com um coração! Tá, eu vou te matar, então! Não, filho da mãe! Vou te quicar! Não faça isso, não! Não faça! Oh! Aqui o seu item, ó! Não peguei nada! Isso é seu também! Pronto! Isso o quê? Cadê minha picareta? Cadê minha espada? Vai lá no fundo! Vai aqui no fundo da caverna! Tá tudo lá no fundo! Vai reto o que você acha! Você acha que eu fiquei feliz de perder minhas coisas também? Fiquei tipo muito... Vai tudo de novo! Tava com tudo completo, né, caramba! O quê? Tava lotado de comida! Tava fazendo tudo pra gente! Morrer pra zumbi é nubice! Tô brincando! Que bug louco! Oh, come carne de zumbi! Oh, Natan! Eu tô vendo toda a caverna! Como assim? Natan! Esse bug, eu tô vendo tudo que ele tá passando pelo mapa! Olha! Tem uma caverna na nossa frente! Tem você! Nossa! Onde você tá, Thiago? Vem aqui! Me dá TP! Meu Deus! Me dá TP aqui! O quê? Olha! Olha aqui! Olha isso! Eu não tô vendo nada! Nossa! Como não? Eu consigo ver todas as cavernas! Eu não consigo ver nada! Tô vendo uma árvore maldita! Não tem nada! Mas... Eu consigo ver tudo! Oh, tem uma caverna ali! Dá a volta! Dá a volta, Natan! Tem uma caverna aqui que eu tô vendo! Aonde? Como se isso fosse um hack! Na nossa frente! Caí! Eu caí! Eu tô caindo! O que tá acontecendo? Eu tô caindo! Eu tô caindo! Para de me atacar, pelo amor de Deus! Você não tá caindo! Calma que eu tô caindo! Se eu cavar pra baixo, eu vou cair numa caverna? Eu tô caindo! Eu tô caindo no meio do nada, meu Deus! Não! Você vai ver a cravação! Você não tá caindo nada! Se eu cavar pra baixo, eu vou cair aonde? Você vai cair no meio do nada! Você vai cair no mar! Ô, volta pra baixo e deixa eu dar TP em você! Natan, volta pra baixo e deixa eu dar TP em você! Era que eu fiz merda! Eu tô bugado, meu Deus! Eu tô muito... Aí! Voltei! Volta, Natan! Volta! Dá TP em mim! Não tô com o Kim! Tô pulando em você! Aqui, ó! Tô atrás de você! Ô! A nossa casinha ficou da hora! Deixa eu só pegar um pouquinho de madeira aqui agora, né? Vou distribuir um pouco aqui os carvões! Vou botar mais ou menos 5 em cada fornalha, mas vai faltar... Ou vou lá minerar carvão! Tá bom, vai lá! Explora e depois me dá TP, vai! TP, trapacear! Eu vou deixar de manhã pra você explorar, vai! Porque eu pude explorar! Ai, eu tenho que achar a caverna, né? Não, vai naquela nossa caverna antiga, né? Ou não, explora! Explora que nas montanhas tá cheia de caverna! Não, não é necessário isso ainda! Mas a gente tem muito ferro pra pegar aqui! Opa! Tomei dano do nada! Oi? Tomei dano do nada! O que que aconteceu do nada? Tomei dano do nada! Bombi! Vem aqui se não te der uma... Vem aqui se não te der uma... Vem aqui se não te der... machado nossa nossa o zumbi me dropou uma pá de ferro nossa sério é minha é o mesmo do zumbi é o que me matou pegou meu item volta pegou um esqueleto dois esqueletos atp não dá pega o escondido do camper sai camper sai camper camper maldito matei os dois eu sou muito matador de esqueleto a galera deve estar gostando do que está vendo né sai esqueleto terceiro seguido ô ô Thiago mas isso aqui tem na atualização acho que é 1.2.5 começou os 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 mobs começaram a dobrar é dropar itens bons as vezes sério? sério eu nem tava sabendo disso gente não? não beleza olha eu fiz um telhado pra nossa casa ó ih o leo tá me ligando isso é hora de me ligar no skype isso é hora de me ligar no skype isso é hora de me ligar no skype tá me tirando o leo que leo? o leo da nossa sala isso é hora de ligar no skype não a gente tá no meio da gravação ali na tampa em busca de tesouros não dá não então vai ai eu tô sem vida meu deus espada de ferro olha a pá que o zumbi me droppou pô dai a espada de ferro que você droppou vai dai não foi uma pá de ferro foi uma que? uma pá só dai já tá tá dentro do baú beleza é mas é uma pá que nem vale muito a pena né ah vale sim eu preciso de ferro meu deus onde é que eu tenho ferro pra pegar? tem 11 no bolo 11 ah valeu eu preciso de comida vou comer carne de zumbi carne podre você se envenena você vai morrer não você não morre você só fica só fica fedendo olha olha como que tá minha roupinha é mas minha vida tá recuperando pelo menos é mata o apetite é um gosto horrível mas mata ai ai beleza vou explorar agora espera vou pôr pra cozinhar dois cerros vó minha daqui a pouco eu dou tp em você vou em busca de comida ah eu também tô indo lá aqui tá bugado não fica em casa agora eu tô indo na caverna tá bom ah tá chovendo que da hora tá bom galera eu tô finalizando o nosso segundo vídeo amanhã talvez tenha mais minecraft em busca de tesouro na frente então então falow galera Thiago se me desce Thiago falow até o próximo vídeo espero que vocês tenham gostado e falow